Não foi você mesmo que tirou a real, Bruno? Ei, você vai botar a mesa lá das meninas na hora. Agora. Vai. Ei, dá o papo reto com ele agora. Olha. Agora você vai ver, ó. Eu ia até ficar com você, mas... O que aconteceu? Eu não peguei ela, não. Eu vi. Vem mais pra cá, vem mais pra cá. Chega aí, mais pra cá. Oxi. Olha aí. E aí, Luiz? O que que tá acontecendo aqui? Conteúdo baixou seis dois já, a gente fica assim. Chega aí, chega aí. Chega aí, Chavelinho. Vai. Ai, ai. E aí, que dia que você vai lá na ralda? Então, eu tenho que ver o dia da minha folga, né, amiga? Só folga? Pode salar na folga? Só na folga. Eu trabalho registrado. Ah, é? Não, como assim você viu pegando ela? Eu vi você pegando ela. É só amizade. Eu não peguei ela na modagem. Tipo assim, é que eu não expliquei pra ela. É amizade linda. Queria ter uma amizade assim. Calma, Chavelinho. Ela ficou estressada com você, Viada. Fazer o que, né? Fica de olho no boy. O boy vai pegar outra. Não, mas... Vai se ela lavar a boca assim, sei lá. Não, eu fiquei de olho nela. Se ela lavar a boca. Não. Sei lá, jogar água. Não, eu prometi que eu não ia ficar. Ah, para aí, Chavelinho. Boa, você colabora. Não vai dar em nada. Não vai acontecer nada. Entendeu? Você errou o feio. Pede desculpa de ela também. Desculpa, eu não vou ficar mais com ela. Ah, tá. Ele foi... Não, se ele falou, ele fala. É verdade. Não é que eu estou puxando o saco dele, não. Se ele fala... É porque você também estava demorando também. Você demorou muito também. Não, eu não demorei, uai. Eu te chamei cinco vezes já. Ela estava parada quando eu vi ela. Eu saí, eu falei para ver a amiga ir embora. Eu até falei para o Vini. Aí, Vini, ela estava parada. Aí eu falei que ela... Lógico que eu estou parada. Mas ela roubou o Celis de mim, não tenho culpa. Ah, ela te roubou o Celis. Entendi, você viu, né? É, a minha é bandida, entendeu? Você viu, né? Eu só vi ele com a mãozinha aqui assim, só. Não, não. Entendi. Você viu? Eu vi. Chavelinho, para. Você está olhando para a boca dele. Por que você está olhando para a boca dele? Por que você está olhando para a boca dele? Para, Vini. Não, mãe, é sério. Por que você está olhando para a boca dele? Cara, eu vou ficar com o velho. Não, olha a boquinha. Olha que boquinha bonita. Não, é sério. Olha. Olha que boquinha bonita. Mande o zap para ela ver. Deixa ela... Ó. Vamos aqui para a gente ver. Chega aí. Chega aí. Vai. Fala, meu amor. Ah, fala, mano. Já é a segunda vez. Já que você... O abulho está sujo aqui, está bom. Fala. Pode ser assim, meu velhinho. Mas não vai ficar escuro? Não, está na hora. Não está assim. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. O que é o Jesse? Não me mata. Onde ele pode? Oxe, por que o Jesse não me mata? Oxe, o Jesse não. Por que o Jesse? Não, o Jesse é do peticino, cara. Não, eu sei, mãe. E aí, chaveirinho? Oh, chaveirinho já. Já bebeu quantas vene? Ah, bebeu umas cinco já. Mas ele ficou a festa toda, só falando de você. Sei. Não, não mito. Não, você sabe. Não tem um porquê, miti para você. Não, então não tem um porquê ficar... Ele está o dia inteiro falando de você, só que ele é burro. Ele deu uma vacilada mesmo. Vacilou feio. Vem aqui, José. Vacilou. Ei, José. Vem aqui, José. Lava a boca aqui, mano. Mandou você beijar a menina também. Você é foda, hein? Vai jogar água na boca aqui. Lava a boca. Deixa o bagulho aí. Aí tá, aí a menina vai ver o vídeo. Não vai, não. A menina tem nada com ele, não. Fica de boa. Depois eu vou te explicar o que pega. Não, você vai me entender, calma. Depois eu te explico. Lava a boca, já lavou a boca? Sim. Então troca um papo da hora com ela, então. Papo. Você sou o que? Sim. É? Sim. Ares. Você já viu? Tá vendo, né? Tá chegando muito perto. Ajuda ele. Nada. Eu tenho que estar aqui. Se eu não tivesse aqui, você nem ia começar com ela. Tá vendo, mano? Com os carotados. Ele já tá cortando o meu das ideias, já. Chega mais perto. Tá muito longe. Chega mais perto. Dá um beijo no rosto. Dá um beijo no rosto. Agora na boca. Vini. Quebra essa aí, já, Vini. Só hoje. Essa aí não. É cheiroso, hein? É? Dá um cheiro que você não goste. Vini. Ai, Jesus. Beija, Vini. Do jeito que eu gosto, hein? É? Dá uma dadinha pra galera mesmo. Ai, Vini. Eu vou lá na house. Pera, não. Pera aí. Calma aí. O assunto já tá aqui, já, mano. Eu sou difícil. É? É difícil? Não, não. Um pouquinho. Ainda mais depois ele tem que pegar o seu... Mas ele lavou a boca, mano. Ei. Não, você vai encostar, ela vai ver o vídeo. Olha aqui. Não, ei. Pode ver. Eu vou te explicar. Deixa eu falar o vídeo aqui rapidão. Vamos voltar, vamos voltar. Entendi. Hein? Eu te ajudava com a dona extra empolgada. E aí. Voufield. E aí. Qual que é o teu prato? Já? Por quê? Deu dois não. Gafou na tropa Pode tirar sua amiga lá Você achou chato? Ela achou chato Dois a dois, um a três Você passou um minuto a mais Sai como é errado ainda Você gostou? Vou dar o selinho pra acabar o vídeo Encerra o vídeo Ah não Pera aí É pra encerrar o vídeo Então galera Fica beijando que eu vou encerrar o vídeo Então galera esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado aí Se inscreve no canal, deixa o like Comenta a melhor parte desse vídeo É nóis, estamos juntos E já foi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho